O governo do estado do Piauí fez doação de cestas básicas para cobradores e motoristas de ônibus do transporte público de Terezina que estão passando por dificuldades financeiras por conta da falência do setor aqui na capital. Josué foi um dos cobradores de ônibus que recebeu a cesta durante a ação realizada hoje no sindicato da categoria. O trabalhador não conteve as lágrimas mais de uma vez durante a entrevista à nossa equipe. Mas a gente está levando em nome de Deus e vai dar tudo certo. A gente espera que as coisas comecem a melhorar, porque a gente elegeu um gestor, mas até o momento não está mostrando aquilo que a população queria. Esta mulher, mesmo depois de aposentada, continuou trabalhando como cobradora, atuou em cinco empresas diferentes e contou à nossa equipe que em 50 anos de serviço nunca presenciou situação como a atual. A situação é muito crítica, porque quem era nós, mas não é só nós, é o mundo inteiro, né? Que está passando fome. Então, só tem que rezar e agradecer que está viva. Os representantes do sindicato afirmam não aguentar mais os impasses e querem uma resposta para o problema. O usuário do transporte está abandonado. E nós temos um prefeito também que ele se elegeu prometendo muita coisa. O transporte coletivo até agora não fez nada. Vou lhe dar um exemplo bem aqui que nós temos na zona sudeste, um consórcio que rodava cinco empresas. Quatro empresas fechou as portas, está lá parada há quatro meses e o prefeito não fez nada até agora. Além dos trabalhadores não receberem nada, fica a população da zona sudeste toda a ver sem transporte para rodar. Então, está muito complicado. Ao todo, serão distribuídas duas mil cestas básicas aos cobradores e motoristas que passam por sérias necessidades no período da crise do transporte público em Teresina. É uma categoria que está precisando de um reforço e por isso chegou a hora. A gente tem feito isso em vários outros lugares, além do cartão que a gente distribuiu. Mas são categorias que não se enquadram no cartão, é momentâneo. Então, essa seção momentânea, a gente realiza a compra da cesta básica e faz a distribuição para amenizar as necessidades que estão passando. O secretário da Defesa Civil e o secretário de Fazenda, coordenador do próprio AUI, também estiveram presentes na entrega de cestas básicas à categoria. O governo tem feito a sua parte, liderado aqui pela vice-governadora dentro do próprio AUI Social, com ações efetivas, como o cartão para o social, que vai atender 15 mil famílias, além do auxílio emergencial, que atendeu 8 mil famílias com 200 reais mensais para contemplar as pessoas que não estão sequer no Bolsa Família e que são, obviamente, famílias vulneráveis. E há ações específicas, como essa de hoje, para categorias que não se encaixam, mas que estão circunstancialmente com um problema grave em função das condições, que é o caso aqui dos trabalhadores do setor aqui de transporte coletivo, e também entregando diretamente 2 mil cestas básicas em uma ação direta para socorrer essas famílias nesse momento desafiador. O sindicato, através de seus titulares, procurou o governo do Estado, na pessoa do governador Wellington Dias, e também a secretaria, em que foi possível, dentro desta demanda buscada, atendê-los com 2 mil cestas básicas, por conta da dificuldade que eles estão passando. Obrigado. Obrigado.